O fim do mundo. Há muita gente que, mesmo não sendo crentes ainda, tem uma perceção, uma intuição, que isto está para acabar. É muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. E, na verdade, isso vem na Bíblia e vem no Apocalipse. O próprio Jesus falou do fim do mundo. Agora, o que, se calhar, pouca gente sabe é que esta não vai ser a primeira vez que Deus vai acabar o mundo. Pelo menos a terceira vez. A primeira vez foi quando Deus refez o mundo, que estava todo estragado, e isso vem em Gênesis. Deus diz que recriou tudo de novo e fez o homem à sua imagem e semelhança. De todos os seres que Deus fez, o único que foi feito à imagem e semelhança de Deus foi o homem. Depois Deus viu que não era bom que o Adão estivesse sozinho e criou uma companheira adjutora para que estivesse com ele. E assim veio a Eva. E depois Deus vivia com o homem. Deus queria criar uma família com o homem. Deus tinha prazer em estar com esta criatura maravilhosa. Mas havia um ser que, outrora, tinha sido um ser fantástico, chamado Lúcifer. Tinha sido como que um braço direito a Deus. Que durante, sabe-se lá, quantos séculos foi perfeito. Mas subiu ao coração dele o orgulho. Eu também consigo. Eu também sei fazer o que Deus sabe fazer. Eu, aliás, tenho direito a ser igual a Deus. É esse mesmo orgulho que o diabo conseguiu instalar, instalar no coração de muitas pessoas, depois que o Adão e a Eva desobedeceram a Deus. A Bíblia não diz que foi a maçã nem o sexo, mas havia uma árvore chamada árvore da ciência do bem e do mal e Deus tinha dito, não comeis dessa árvore. No dia em que comeres, tu morres. E o que é que o diabo veio dizer aos dois? Não, não vai nada morrer. Eu também desobedeci a Deus e não morri. Estás a ver, estou aqui. O que o diabo não explicou é que a morta não é ir para o chão, para um buraco. Mas morrer é ficar separado de Deus. Perder toda a glória. Perder todos os direitos, todas as bênçãos, tudo que é do bom. Isso é que ele não contou. E é isso que é preciso nós entendermos. Morrer não quer dizer que a gente desaparece. Saia de um lugar e vai para o outro. E Jesus, mais tarde, quando saiu na terra, explicou. Há mesmo céu, há inferno. E Deus amou o mundo de tal maneira, depois que o Adão e a Eva desobedeceram a Deus, que criou, enviou Jesus, não para condenar, mas para nos salvar. Mas ele está a avisar que vem a segunda vez. E está a avisar, através de mim e tantos outros pregadores, que nos devemos voltar para Deus. Porque quem não andar com Deus não tem chance, porque todos pecamos. E no dia do julgamento final vamos ter que ser condenados. Ora, Deus é bom, mas ser bom não é um cheque em branco. Ora, voltando ao Adão e a Eva, eles estavam revestidos com o fato, com uma vestimenta que iluminava. É interessante, não é? E que fazia com que eles vivessem para sempre. Não era suposto eles morrerem. Tanto assim que depois que eles foram afastados de Deus, Deus os afastou, retirou-lhes essa unção, essa eletricidade, essa energia, mesmo assim eles duraram mais de 900 anos. É verdade. E desde então o homem foi-se afastando. Por várias vezes Deus tentou que a humanidade se voltasse para Deus. Mas, por exemplo, quando foi no tempo de Noé, Deus se irritou porque, por mais que ele avisasse as pessoas para não fazer aquelas imundícias, para fazer aquelas atrocidades, aquelas coisas tão más, indecentes e por aí fora, não quiseram ouvir. E mesmo quando o Noé fez aquela arca e etc., e avisou, ninguém acreditou. Deus mandou fechar, e Deus fechou a porta da arca quando a família entrou lá dentro, e os animais, e a água subiu. Oh, por acaso, subiu. Oh, por acaso, subiu. Até que chegou aos joelhos lá em cima no topo da montanha. Aí é que as pessoas perceberam, espera lá, afinal parece que é a mesma verdade. Já vinham tarde. Meus amigos, nós estamos a viver os mesmos tempos. Deus nunca faz a mesma coisa duas vezes. Desta vez, aconteceu este fenómeno intrigante. Um vírus que, ao princípio, parecia uma mera constipação, uma gripe. E está a afetar toda a gente. É a hora de nos voltarmos para Deus, porque o mundo vai mesmo terminar. Aqui ao meu lado tenho a Cris, ela que é a minha esposa. Tudo bem contigo? Ah, tudo bem. Claro. E eu queria que tu leças Mateus 24, quando Jesus foi questionado, não é verdade? Sim. Oh, mestre, quando é que será e como é que vai ser o fim do mundo? E Jesus respondeu, não é? Sim. Então Jesus diz assim, Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão só o pai. Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do filho do homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao delúvio, comia, bebia, casava, dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o delúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do filho do homem. Então, estando dois homens no campo, será levado um e deixado outro. Ninguém sabe quando é que vai ser o dia, nem sequer o próprio Jesus, só Deus o pai. Mas, pode ser enquanto você e eu vivemos, ou pode ser mais tarde. Se por acaso Jesus viesse hoje, iria-se dar o fenómeno chamado arrebatamento. É que quem tiver Jesus sobe e os outros ficam na terra para um tormento cada vez pior. E os sinais da segunda vinda mais se mostram, porque aqui diz, em Mateus 24, do versículo, pode ser o versículo 5 em diante, os sinais que Jesus falou acerca do fim do mundo. Porque muitos virão o meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, a muitos enganarão. E ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, olhai, não vos perdoeis, porque forçoso é que isso, que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará, nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Nesse tempo, muitas hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros e mutuamente se odiarão. Há de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Muito bem. E por se multiplicar a iniquidade, o amor do mundo esfriará, mas quem preservará até o fim com Jesus, esse será salvo. Sabe uma coisa? Anda para aí, já faz algum tempo, um evangelho de cor-de-rosa que consiste em dizer que tudo vai bem, isto vai passar num instante, Deus até não está nada incomodado, Deus é bom, e eu sigo a Deus à minha maneira, e Deus aliás cura toda a gente de qualquer jeito, e Deus também vai fazer a comida lá em casa, limpar a casa. Não, não. Esse evangelho não existe. Quando Jesus veio à Terra, das primeiras coisas que ele disse foi que tinha a rever um arrependimento. As pessoas tinham que parar de fazer aquilo que irrita a Deus. Porque essa é a base do evangelho. E Jesus deu esses avisos para dizer que tudo na vida vai ter consequências. Ao longo da história, ao contrário de que muita gente sabe, porque muitos pregadores só pregam o tal dito evangelho que é o de rosa, Deus fez avisos bem sérios. Por exemplo, quando foi, como eu já falei no caso do Noé, Deus avisou aquela gente durante anos e anos. Não quiseram saber e Deus cumpriu aquilo que ele tinha dito. As consequências foram mesmo terríveis. Só salvaram aquelas poucas pessoas. Mas você pensa que eles se arrependeram? Quando Deus refez a Terra, o Noé e a sua família começaram a viver normalmente, começaram a ter filhos e netos e logo acontece o Nimrod, que era um bisneto do Noé. O que é que este Nimrod vai de fazer? Vai criar o primeiro partido político pós-dilúvio. Dizendo às pessoas que isso está a andar com Deus, seguir os conselhos de Deus, já não é preciso. Ele vai fazer umas leis, vai fazer um sistema novo, que aquilo é que não vai falhar. E aliás, vamos construir uma torre bem alta, porque se Deus se atrever a inundar a Terra outra vez, não nos vai apanhar porque a gente vai ter a torre tão alta que Deus não vai conseguir chegar lá com água. A arrogância de quem acaba por ter dinheiro ou poder, uma oposição política ou seja o que for. É atroz. Basta cada um de nós pensar eu nasci e não pedi para nascer. Nem escolhi pai, nem mãe, nem data. Eu não quero morrer, mas vou morrer e não levo nada. Se nós pensamos sobre isto, a gente fica no nosso lugar. Somos pequeninos. Mas quando a pessoa se esquece disto, fica tão arrogante como o Nimrod. E por isso, o Nimrod também foi castigado. Bem, vemos, por exemplo, no caso do faraó orgulhoso. Tratava mal o povo de Deus e tratava também mal o seu próprio povo. E Deus deu avisos e o faraó não queria ouvir. E Deus então trouxe as ditas pragas para mostrar o seu poder, para ver se o faraó se arrependia das suas manias. Mas não fez. Isso ele não fez. E por isso, ficou sem nada. Vemos outro caso que era no tempo do Josafá, um rei bom de Deus, três exércitos vieram para atacar o povo de Deus. E Josafá, o rei do povo de Deus, não tinha chance. Mas ele clamou a Deus. Clamou pela pacto de sangue que um crente a sério tem com Deus. E Deus disse, sim senhora, afasta-te que a guerra é minha. E Deus fez o seguinte, trouxe julgamento àqueles três grandes exércitos. Fez com que um fizesse guerra ao número dois, dois ao número três, três ao número um, mataram-se todos e tudo o que era daqueles reis foi parar às mãos dos crentes. Lá está um julgamento de Deus. Houve até um caso de um homem chamado o rei Saúl, que também desobedeceu, 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 Deus pôs um risco e disse, estou cansada dele. E entregou ao próprio diabo. Para dizer o quê tudo isto? Que Deus é mau? Não. Deus é bom, mas não é palerma. Deus não tolera mais do que uma certa dose. E quando, como os portugueses dizem, chega a mostarda ao nariz de Deus, a coisa fica séria. E quanto a mim, o que está a passar é exatamente isso. Eu estava a rever imagens de guerras do Iraque, da, portanto, da África, em que matam-se milhões de pessoas. Nós próprios europeus, com os nossos impostos, fomos participantes da morte de muita gente no Iraque, na Líbia, na Síria, na Afeganistão, a troco dos poderosos ficarem com ouro, com prata, com platina, com petróleo, com gás, com minérios. E nós continuamos a ser escravos. E Deus está cansado disso. No tempo do faroló, que era mau, ou o voto que era bom, Deus um dia disse, atenção, povo, quem não tiver na sua casa o símbolo de Deus, que é, o cordeiro é sacrificado, o sangue fica barrado à porta de cada casa, se não tiver lá isso, o anjo da morte vai passar e vai ceifar a vida de cada filho mais velho. Imaginou o que é que sucedeu? Foi uma coisa horrorosa. Para aí, eu continuo a dizer, isto não é uma má notícia, isto é uma boa notícia, porque Deus está a nos avisar que devemos todos voltar para Deus, porque Deus não tem prazer nenhum com as pessoas que vão para o inferno, mas isto Deus não tolera, que tendo nós este tempo aqui na Terra, que continuamos a não ligar nenhuma a Deus e muitas vezes gozamos a Deus, enxuvalhamos o nome de Deus, tratamos mal a casa de Deus, fazem leis contra Deus, mas exaltando o que é indecente, o que é imoral e, portanto, é hora da gente pensar em Segunda de Crónicos. Deus está a olhar para cada um de nós a ver se a gente muda. Deus está a trazer avisos às nações, aos poderosos, àqueles que provocam guerra, aos políticos corruptos, não é que são todos, os ladrões, os juízes que são corruptos, também não são todos, e esta é a hora. Mas há um espírito enganador que anda por aí, que diz assim, oh, tu não precisas de nada, de te converter, tu tens a medicina, tens a ciência, tens a tecnologia, tu tens a política, e Deus diz com escárnio o mesmo que disse Jesus em Mateus, em Mateus 19, 23. Jesus disse em 19, 23, depois em Lucas 12, já vou pedir a minha esposa para ler, algo muito importante para os dias 2. Jesus diz então aos discípulos, nota bem o que vos digo, é muito difícil um homem rico entrar no reino dos céus. E porquê? Não é porque ele é rico, Deus é a pessoa mais rica do mundo, Deus é o criador da riqueza, então Deus não é contra a riqueza, Deus não é contra sermos prósperos, é contra as coisas nos possuírem, é contra nós não ligarmos nenhuma ao Criador e fazermos dessas coisas deusas. Havia um homem muito rico que também se esqueceu de Deus, então Jesus falou uma coisa também para os dias 2. Ora, lê lá então Lucas 12. Propôs-lhe então uma parábola. Jesus propôs àquelas pessoas quando estava a pregar propôs-lhe uma parábola. Dizendo, o campo de um homem rico produzira com abundância e ele arrazoava consigo dizendo que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. Diz então, farei isto, derribarei os meus soleiros edificarei outros maiores e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. E direi a minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, coma, beba e regala-te. Regala-te, faz festa, oh alma, então tu és rico, és poderoso, qual é o teu problema? é como se Deus dizesse assim para certas pessoas nos dias de hoje, porque são muitas. Tu dizes, ah, eu não preciso de Deus, tenho de si na política, tenho a reforma, salário garantido e Deus respondeu assim, ah, é um louco, um louco, esta mesma noite vou requerer mandar vir a tua alma, acabou tudo e o que é que tu vais ganhar com isso? Nada. E a grande questão nesses tempos em que estamos notoriamente muito perto do fim do mundo, os sinais estão todos aí, eu num desses dias vou mostrar imagens que correspondem 100% àqueles sinais de tempestados, pestes, pestes, nós temos uma peste, isto aí chama-se uma peste, guerras por fora, e você vai ver quão perto nós estamos de um cataclismo da ordem do Apocalipse. Bem, e a grande questão que se põe é aonde está a sua confiança? Em quem é que você confia? Em Deus ou noutros deuses de pequenino? Porque aí é que está o âmago da questão, é isso que Deus quer corrigir, endireitar. Nós temos que mudar, pôndo Deus no topo, temos que pôr Deus em primeiro lugar, acima de tudo e de todos. Jesus disse, eu não vim à terra para trazer paz, uma espada, separação, entre aquele que quer andar com Deus e aquele que não quer andar com Deus. Até dentro da casa Deus traz divisão. Aquele que amar mais o pai e a mãe não é digno, e do que Jesus não é digno de Jesus, vejam o que Jesus disse. Então, a pergunta é esta, em quem é que nós vamos confiar a partir de agora? será que é na política? Eu acho que não. Não dá para a gente acordar e lembrar, espera lá, nos últimos, nem é preciso ir mais longe, 10 anos. O que é que esses políticos têm feito em Portugal e no resto do mundo? Roubar, ir aos bancos, tirar o dinheiro e depois vai para os cofres deles e depois para os amigos e depois ainda temos que pagar nós com os impostos. O que é feito daquelas promessas falsas que nunca acontecem? Você acredita nisso? Então já está enganado. Porque o sistema do político não funciona. E se funciona um dia, amanhã já não funciona. Eu não estou a dizer que Deus é contra a política ou que todos os políticos são maus. Mas sabe, às vezes uma minoria como é que se põe no pão? Fermento. Fermento. E lavera aquilo tudo. É isso que se passa. Muitas vezes são os maus que controlam os bons, controlam até os juízes para praticar toda a maldade. Está a ver? E a questão está em quem a confiamos. Há muita gente que é toda a favor do comunismo. Outros é do capitalismo, outros é da democracia, da monarquia. Ouça. Sempre que há um sistema novo, parece que floresce durante um tempo e depois vai tudo abaixo. Porquê? Porque o Senhor diz aqui em Salmos desfaz o conselho das nações, anula os intentos dos povos quando os povos não se voltam para Deus. Você pode ter a coisa melhor deste mundo, mas se não se volta para Deus, Deus parte dessa coisa. Será que a sua confiança está na ciência? Olha, eu era engenheiro e continuo a ser engenheiro. Não sou nada contra a engenharia nem ciência. Eu gosto muito da ciência. Eu uso o máximo possível a tecnologia moderna para o uso de Deus. E não sou contra os médicos. Sou a favor dos médicos. Deus aqui é o autor de tudo que é bom, mas espera lá. Será que eu vou pôr a ciência acima de Deus? A ver? Porque a Bíblia diz claramente em várias partes que os sábios se tornam loucos. O apóstolo dizia a Timóteo para tu não fizes como os outros, não confias nas ciências, nas falsamente chamadas ciências. Na ciência o homem procura explicar tudo. A ver? Antigamente a terra era plana, agora já é redonda. Agora há buracos negros, não há buracos negros. Cada dia a sua conversa e a pessoa esquece. Ele não pediu para nascer, não quer morrer e ainda não percebeu que ele não é assim tão poderoso. na ciência o homem vai inventando coisas boas, sim, é bom, mas na verdade quando a gente vai ver o povo cada vez está mais amarrado. Será que você confia na sociedade? Isso é outra coisa. Oh, sim, eu quero é festas, eu quero é fama, eu quero é dinheiro, quero sexo, quero uma religião à minha medida. Eu sigo a Deus à minha medida. ouça, a sociedade está decadente. Cada vez são mais dependentes de psicólogos, psiquiatras, porque a alma da pessoa está vazia, sem Deus, sem aquilo que é a essência fundamental, porque nós somos um espírito, temos uma alma e vivemos dentro do corpo. Confiamos na medicina? Ouça, eu já disse, eu já tive até que levar crentes aos médicos. Eu sou amigo de médicos, temos médicos na igreja, mas para lá, eles são limitados. A ciência da medicina evoluiu muito, mas estamos a ver os resultados com esta pandemia, estamos a ver que afinal de contas não somos assim tão poderosos. E por isso, só uma conclusão, temos todos que nos voltar para Deus. Quando nós nos voltamos para Deus, fazemos o nosso melhor. porque Deus até diz aquele que não trabalha que eu não como. Isso ia ser muito bom para a dieta de muita gente que eu cá sei. Mas, nunca podemos pôr Deus fora das coisas, porque não estando Deus dentro da nossa sociedade, da nossa casa, da nossa vida, a coisa fica muito complicada. E agora, para terminar este bloco, eu queria chamar a atenção a todos aqueles que já são crentes, seja da nossa igreja, seja de que igreja for. Você sabe o que eu estou a falar, você sabe que isto é na Bíblia, e você tem amigos, e agora ainda por cima estamos em casa, nem sequer pode sair. Poxa, é hora de espalhar a palavra de Deus. É hora da gente não pensar em muito mais coisas. Podemos pensar, mas onde temos que nos concentrar é na evangelização. Falar de Jesus a torto e a direito, usando Facebooks, Whatsapps, internets e sei lá o que mais, todas essas coisas, para falar dos nossos amigos. E provavelmente você vai ficar admirado, porque já há muita gente que está a voltar para Deus e diz, é verdade, há qualquer coisa que não está bem, eu preciso de Deus. Há muita gente até que anda desviada, porque já não tinha tempo para Deus, e está a ver que a coisa está a ficar muito séria e estão-se a voltar para Deus. Por isso, eu quero exhortar a vocês todos, que já são crentes, não só, claro, a não sair da presença de Deus, da comunhão com Deus, mas falar de Jesus a toda a gente para que toda a gente se possa voltar para Deus. E por isso eu quero agora pedir aos técnicos que passem um clipe, que também é muito bonito, tem a ver com isto, que fala eu tenho uma missão, você tem uma missão, todos nós temos uma missão maravilhosa, levar estas boas novas cá, um salvador, e tudo isto são avisos de Deus para que a gente se salve, tudo isto a acontecer são avisos de Deus para que a gente leve os outros a olharem para Deus, para Jesus Cristo. Vamos então ver o clipe. Eu sei que tenho uma missão Uma chamada por fazer Levar Jesus à multidão Sem ter vergonha de dizer Todo o que crer e for batizado E o confessar não será condenado Eu ponho a minha mão e Deus cura o enfermo E ao nome de Jesus expulso qualquer demónio Talentos recebi Todos são de Deus Eu sei Ele é o que diz Quem poderá ir A quem enviarei Envia-me a mim E os sinais me seguirão Senhor Eis-me aqui Eu sei Que eu tenho uma missão Envia-me a mim E os sinais me seguirão Senhor E aqui eu sei Que eu tenho uma missão Eu tenho uma missão Eu sei que tenho uma missão Tenho um chamado por fazer Dar Jesus a multidão Eu sei que O que é A multidão Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho